Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Carlos Fla. Antes de irmos para o vídeo, quero pedir para você que é novo por aqui e quer ficar sempre bem informado e atualizado com notícias diárias do nosso Mengão, já se inscreve no canal, deixe o seu like e ative o sino das notificações. E para você que já faz parte da família Carlos Fla, peça humildemente o seu like, beleza? Então sem mais enrolação, vamos para o vídeo! O Flamengo analisa qual o melhor cenário, seguir com a concessão do Maracanã ou construir um estádio próprio. O clube está arcando com R$ 24 milhões anuais para manter o Maracanã e a decisão por uma nova concessão está atrasada. Por isso, o Mengão estuda os valores para a construção de um novo estádio e determinar o que vale mais a pena. Segundo disse o jornal O Globo, o valor total pode chegar a R$ 840 milhões. O do Flandim e a cúpula flamenguista pretendem investir com a obra de um novo estádio cerca de R$ 500 milhões, fora a compra de um novo terreno. O Flamengo tem três terrenos na manga. Deodoro sugerido pelo prefeito Eduardo Paes, parque olímpico especulado e o terreno do antigo gasômetro na zona portuária do Rio, que parece estar em estádio mais avançado. Além disso, o clube quer alinhar tudo a isso a acessibilidade do estádio, fazendo com que seja prática a locomoção dos torcedores até o local. Caso opte pelo terreno na barra, ainda segundo o jornal O Globo, o clube gastaria próximo do valor da concessão de 35 anos do Maracanã. Por tudo isso, a construção de um novo estádio em uma dessas regiões é vista com bons olhos pela gestão de Landim. Dessa forma, torna-se melhor construir um estádio do zero. Mas o Flamengo ainda não bateu o martelo sobre o assunto. Apesar disso, o clube já se reuniu com a Caixa para discutir o terreno do gasômetro. A reunião aconteceu na última quarta-feira 20, entre o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e a presidente, Daniela Marques, da estatal. Os detalhes da reunião não foram revelados, mas ainda não há uma definição sobre o assunto. Outro fator determinante é que um estádio próprio manda o Flamengo. O clube teve que aceitar a decisão da justiça de liberar o estádio para o Vasco no jogo contra o esporte. Não bastasse isso, o clube rival busca uma nova partida no estádio contra a Chapecoense no dia 31 de julho. A partida marca a estreia do jogador Alex Teixeira. O clube chegou a buscar garantias na justiça de que o jogo disputado pelo Vasco no Maracanã teria sido um caso isolado, mas o rival já busca um novo jogo no local. O principal receio do Rubio Negro é o gramado, que se desgasta mais com uma maior quantidade de partidas, e a reforma sai sempre do bolso do mais querido. Então, galera, o vídeo de hoje foi isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Valeu e fui! Valeu e fui!